É o barca na batida, ninguém quem diria? É o neguinho, o óleo diesel É o TTUzinho, chuva É o veveto, tem ideia pra dar não Muito dinheiro no bolso, eu não quero patrocínio Fui em busca dos meus sonhos, tudo que quero consigo A nasa tá firme, multiplica de verdade A contada é engordada, tudo cheio Na base dos mais falado, aqui tem o que tu merece Bota tua melhor calcinha e tira onde é pro chefe Virtuí tua amiga, do cabelo cacheado Vai ganhar presente, transa e fuma no pack Tatuada na marquinha, ela é do job Gosta de curtir com os cara que tem o malote Se o bagulho é doido, aqui só tem cria da NASA Tem ninguém que bate forte, te deixa toda molhada Pede tapão na bunda, fala que tá apaixonada Gostar da putaria, nós adora cachorrada Gostar da putaria, nós adora cachorrada Gostar da putaria, nós adora cachorrada Vetei tudo em trinta, arrastei quatro danada Os meninos gênio canetando na parada Muito dinheiro e mulher, vi da cara que elas gostam Festinha no meio do mar, na lancha com a gostosa Festinha no meio do mar, na lancha com a gostosa Festinha no meio do mar, na lancha com a gostosa Diretamente, a Batiga City Favela no Beach DJ William Betona, meu DJ Muito dinheiro no bolso, eu não quero patrocínio Fui em busca dos meus sonhos, tudo que quero consigo A NASA tá firme, multiplica de verdade A contada é engordada, todo chefe Na base dos mais falados, aqui tem o que tu merece Bota tua melhor calcinha e tirar onde é pro chefe Feito e tua amiga, do cabelo cacheado Vai ganhar presente, transa e fuma lupa Que tatuada na marquinha, ela é do job Gosta de curtir com os cara que tem o malote Se o bagulho é doido, aqui só tem cria da NASA Ninguém que bate forte, te deixa toda molhada Perde, tapou na bunda, fala que tá apaixonada Gostar da putaria, nós adora cachorrada Gostar da putaria, nós adora cachorrada Gostar da putaria, nós adora cachorrada Ventei tudo um em trinta, arrastei quatro danada Os meninos gênio canetando na parada Muito dinheiro e mulher, vida a cara que elas gostam Festinha no meio do mar, na lancha com as gostosas Festinha no meio do mar, na lancha com as gostosas Diretamente da Batinga City Favela no Rio Inscreva-se no canal DJ Willian A mídia do momento